O Luqueta teve, infelizmente, um acidente doméstico nesse período de pandemia. Sofreu uma fratura no osso do pé, um osso chamado quinto metatasso. Apesar de ser uma fratura simples, uma fratura estável, uma fratura com um problemático bom, naturalmente ela exige todo um tempo biológico de recuperação. E, em cima disso, a gente desenvolveu esse trabalho no departamento. Nós estamos em três profissionais, quem acompanhou mais de perto esse atleta foi o nosso colega Marcelo. E esse trabalho foi desenvolvido em todo esse período de afastamento. Felizmente, para a nação botafoguense e para todos nós, coincidiu com a pandemia, com o afastamento, com esse processo onde o atleta estivesse mais recluso, vamos dizer assim. Passando o período de mobilização, período de readaptação funcional. Ou seja, o atleta está naquilo que eu diria um polimento, pronto para ser reintegrado ao grupo nos próximos dias e semana. Olha, o Franz, também realmente, como você mesmo disse, teve uma lesão no joelho. Essa lesão exigiu que fosse submetido a um procedimento invasivo, uma cirurgia, no caso, uma artroscopia, para uma retirada parcial do menisco, uma limpeza articular. Por conta da pandemia, também, tivemos que estarmos nos redobrando para desenvolver o trabalho, hora presencial, hora à distância. Mas o fato é que ele ser atleta se representou em condições boas para que a gente pudesse estar dando continuidade à programação. Então, a ideia é, esse atleta, uma vez chegando, se representando, a gente dar continuidade à programação e, em cima disso, o quanto antes, se possível, já meados de julho, a gente conseguir, se possível for, reintegrando esse atleta ao elego. Isso é sempre um procedimento interno, um protocolo extremamente devido. É fundamental que, no período de inatividade e no período de tratamento, a gente tenha esse cuidado de fazer uma transição, para, justamente, integrar, devolver o atleta em uma condição mais próxima do ideal possível, no sentido clínico. E essa transição serve para isso, para fazer o polimento da parte física, para ser reintegrado ao grupo de uma maneira mais adequada. O Wesley é uma dor na região pública, essa dor, ela veio, de fato, ela se manifestou nesse período de transição, de pandemia, de treinamento online, e a gente deu o suporte à distância para ele, porém, ele chegando, a gente nada mais do que assumiu a regra dessa situação. E passamos, a partir daí, a desenvolver um trabalho de readaptação muscular, fortalecimento, para trazer esse atleta também no mesmo nível que os demais. Então, é mais um cuidado que nós estamos tendo no departamento, para que esse atleta realmente volte com a mais segurança maior. Olha, o atleta está pronto para voltar às atividades. O que é particular ao caso do Dodô, é que, em vez de começarmos o trabalho com bola de grupo, contato físico, teve um afastamento, foi isso em meados de março. E por conta desse afastamento, faltou essa parte do trabalho para nos darmos por satisfeitos nesse sentido. Contudo, clinicamente e fisicamente, o atleta está muito bem. Então, com a representação do grupo em breve, por hora estamos em fase de avaliações, de prevenções, então, não estamos ainda a desenvolver esse trabalho com bola de forma grupal. Mas, assim que tivermos essa condição, provavelmente o atleta vai estar junto ao grupo, para poder estar nesse processo de polimento. Bom, é um prazer falar do meu departamento, ao qual eu desenvolvo, eu participo. De fato, tem a mim, participando dessa coordenação, desse trabalho, mas o Marcelo Nicoletti e o Robson Fracasso, são colegas que a gente pode estar trazendo para o clube, agregando valores, de forma que o departamento, como uma equipe, de fato, ela se mostrasse mais capacitada e pronta para poder atender as necessidades do grupo. Legenda Adriana Zanotto